Você conhece a linha de ferramentas da Caterpillar? A linha de ferramentas Caterpillar possui o mesmo conceito que as máquinas. São feitas para durar e possuem alta tecnologia. Quer conhecer essa vasta linha de equipamentos? Entre em contato agora com a PESA e saiba mais. Ferramentas CAT. Durabilidade e qualidade que só a Caterpillar pode trazer para você.